Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao TV Notícias, o seu canal de informações diária no YouTube. E neste vídeo falaremos sobre a pior notícia que poderia acontecer com a apresentadora Sônia Abrão. E também sobre o triste luto na TV após morte de um querido nome. Mas antes de continuarmos peço por gentileza que deixe o like no vídeo para ajudar no nosso trabalho. E se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e clique no sininho das notificações. Agora a editor puxa a vinheta. Agora vamos lá pessoal, mas antes já comente aí embaixo. Você gosta da fofoqueira Sônia Abrão? Sim ou não? De 0 a 10. Que nota você dá pra ela? Já comente aí embaixo, tá bom? Mas antes de falarmos dela pessoal, vamos falar sobre uma triste notícia que acabou de chegar. Pois o mundo da TV está de luto após a triste morte do ator Nidbeere. Ele que estava com 83 anos de idade, teria morrido de causas naturais em sua residência. Ele foi encontrado já sem vida em seu quarto por familiares pessoal. O ator Nidbeere protagonizou filmes de enorme sucesso como Super-Homem e Rede de Intrigas. O ator foi indicado ao Oscar no ano de 1976, pelo papel do executivo Arthur Jensen no filme Rede de Intrigas. Teve ainda papéis marcantes no filme Amargo Pesadelo, no filme Superman e também Atirador de 2007. Além de fazer sucesso como ator, Nidbeere cantava e era conhecido por sua voz grossa e profunda. No total, ele é acreditado por ter participado de mais de 150 filmes e séries ao longo de 42 anos de carreira. Bom pessoal, fica aqui nossos pêsames aos amigos e familiares do ator. Peço a você que está vendo a notícia até aqui, que comente aí embaixo com sua opinião, tá bom? Peço que comente também de que cidade você está nos assistindo, para vermos até onde os nossos vídeos estão chegando. Tá bom pessoal, pois agora vamos falar sobre a apresentadora Sônia Abrão da RedeTV, que nos próximos dias pode receber a pior notícia possível e perder o seu companheiro braço direito de programa. Tudo isso porque a Record está querendo roubar, digamos assim, o Tiago Rocha do programa de Sônia. Tiago Rocha está cotado para ser contratado para apresentar a Hora da Venenosa junto com Geraldo Luiz. A ideia de levar Tiago para Record partiu de Geraldo Luiz. O apresentador participou de uma reunião de emergência com alguns executivos da Record. E Geraldo deu a ideia de contratar Tiago Rocha para ficar ao seu lado no programa. Mas e aí pessoal, o que vocês acharam disso? Você gosta do Tiago Rocha, parceiro de Sônia Abrão? Sim ou não? Já deixe aí nos comentários, tá bom? Não se esqueça de deixar o like no vídeo para nos ajudar. E se você for novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Nós vamos ficando por aqui, valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!